Olá amigos otakos, a adaptação para a série anime do mangá Dororo, do Osamu Tezuka, acabou de terminar. Uma série anime que estreou em janeiro de 2019, animado pelo estúdio MAPA, que vocês conhecem de Rage of Barmuth, Eurion Ice, este Dororo que teve também a colaboração na produção do anime da Tezuka Productions e uma série anime que tem como diretor o diretor da velhinha série anime de Samurai X. Muita expectativa à volta deste Dororo, no meu caso, muito sinceramente, eu acabei por pegar na série anime um tanto ou quando desiludido com o que eles fizeram na segunda temporada de Basilisk, estava à procura de uma série anime que me conseguisse fazer esquecer, então, este Basilisk 2, que não gostei muito. E, bem dita a hora que decidi, então, pegar neste Dororo, gostei muito do que eles fizeram na série anime. Começou muito, muito, muito cool a série anime de Dororo. Ali a meio tivemos alguns episódios que o ritmo, a maneira como a história, estava a ser contada. Abrandou ali um bocadinho, perdeu o pressa, um bocadinho do seu ritmo, mas depois, conforme se foi aproximar no seu final, a série anime voltou a pegar e a chegar àquele nível de hype com que começou. Gostei muito, sinceramente, desta série anime de Dororo. Deixo o convite, deixem embaixo nos comentários se vocês gostaram ou não desta série anime de Dororo, o que é que vocês acharam. E, claro está, coloco agora a pergunta. Será que nós vamos ter uma segunda temporada de Dororo? É isso que nós vamos tentar descobrir. Já de seguida, neste vídeo, eu vou falar um bocadinho sobre o mangá, como é que foi feita a adaptação para a série anime, que outras obras existem à volta de Dororo, e vamos terminar o vídeo com a previsão se vai ou não acontecer uma segunda temporada de Dororo. O que é que vocês acham? Deixo-vos já aqui a pergunta, embaixo nos comentários. Deixem o vosso palpite se acham que vamos ter uma segunda temporada, ou nem por isso, de Dororo. Dito isto, vamos então conhecer um pouco melhor Dororo, o mangá e a série anime. E vou começar aqui a falar com vocês sobre o mangá e a sua história original. O mangá de Dororo começou a ser lançado em 1968, pelo Osamu Tezuka, esse gênio, esse grande nome do mangá no Japão, mas o seu lançamento foi um tanto ou quanto atribuado. E, aliás, o mangá de Dororo acabou por ser cancelado perto do seu quarto volume. Foi criado uma espécie de um final meio atribulado à história de Dororo, mas é do conhecimento geral que a maneira como a história terminou não era propriamente a maneira como o Osamu Tezuka tinha visionado para a sua obra, para Dororo. Conta a história, e peço-vos para estarem aqui atentos à história do mangá, podemos ter aqui uma primeira pista, para uma continuidade ou não de Dororo. O que é que acontece na história do mangá? Nós temos um senhor da guerra, japonês, responsável ali por uma região, ele está com dificuldades, a região não é assim grande coisa para cultivo, a sua população está a passar por dificuldades, e esse Lorde, esse senhor, decide fazer um contrato com os demónios. Uma barbárie. O que é que ele decide? Ele, em troca de poder, de prosperidade, ele dá aos demónios o seu primeiro filho. O seu primeiro filho, o Yakimaru, acaba por nascer e logo ali à nascença os demónios cumprem a sua promessa. Eles ficam com o seu filho, ou partes do seu filho, eles ficam com 48 partes do corpo do Yakimaru. Olhos, pele, ouvidos, pernas, braços, basicamente, aquele pequeno ser humano que acabou de nascer, são desroubadas 48 partes. Em compensação, as terras daquele senhor da guerra começam a prosperar, o cultivo melhora, ele começa a vencer todos os combates, todas as guerras contra os outros senhores. E o Yakimaru, aquela criança que acabou de nascer, um autêntico monstro, é abandonado pelo seu pai, junto a um rio para falecer. Ninguém acredita que com 48 partes a faltar, aquele ser vivo vai conseguir sobreviver. Mas, contra todas as expectativas, ele acaba mesmo por sobreviver. Ele acaba por ser adotado por um fabricante de próteses. Ele vai crescendo. E depois vemos, mais tarde, um jovem Yakimaru, com membros ortopédicos, espadas no lugar de mãos, a lutar contra os demónios, e sempre que ele mata um dos demónios, recupera uma das partes do corpo que lhe foi roubada. Ao longo da história, vemos-lhe aproximar-se do seu pai, no sentido de, basicamente, à procura de uma vingança, por aquele que basicamente ordenou, ou o ofereceu como oferenda aos demónios. Uma história bem, bem interessante. Logo perto do início da história, ele também acaba por se cruzar com o Dororo, ou, se vocês já viram a série anime, a Dororo, e os dois acabam por criar ali uma simbiose muito, muito interessante, e adorei muito a dinâmica que os dois estabeleceram. Mas, se vocês viram a série anime, repararam que há aqui um pequeno pormenor que mudou. No mangá, o Yakimaru perde 48 partes do seu corpo. Na série anime, ele perde apenas 12 partes, sendo que, na série anime, ele acaba por as conseguir recuperar todas. Logo, está aqui um ponto negativo a favor da continuação de uma série anime de Dororo. O objetivo e a grande parte da história de Dororo de Dororo parte à volta de Dororo conseguir reunir todas as partes que lhe faltam dos demónios. E a série anime contou basicamente esse arco da história a continuar uma série anime, uma segunda série anime de Dororo. Já será a partir por uma história original. Já vão acrescentar novas coisas. Se eles quisessem realmente fazer duas temporadas ou mais de Dororo, certamente não punham os demónios a roubar 12 partes. Punham logo os demónios a roubar 48 partes e tínhamos a certeza que queríamos ter mais que uma série anime. Sendo assim, é um ponto negativo para a continuidade da série anime de Dororo. Eles, ao escreverem só que lhe foi roubada 12 partes, quase que estão aqui a dar por fechado todo este arco nesta série anime e quase que não dão espaço para a continuidade ou para uma segunda temporada. Mas vocês sabiam que na realidade esta adaptação para a série anime que nós acabámos de assistir é na realidade uma segunda série anime de Dororo? Quando o mangá foi lançado em 1968, logo no ano seguinte, em 1969, nós tivemos uma primeira adaptação para a série anime, naquela altura com 26 episódios e para vocês verem há quanto tempo isto foi uma série anime a preto e branco. Mas as adaptações de Dororo não ficaram só por ali. Nós, em 2004, tivemos Blood Will Tell, uma adaptação para jogo de Dororo, um jogo para Playstation 2 e um jogo cuja história foi diferente do mangá. Tivemos ali, no final, um plot twist, uma reviravolta na história de Dororo, até uma reviravolta relativamente interessante, mas a adaptação mais estranha que aconteceu à volta de Dororo foi em 2007. E se vocês sabem aquele ditado que uma adaptação de um anime para live action corre sempre mal, ou quase sempre, e foi isso que aconteceu com Dororo, em 2007, eles tiveram a brilhante ideia de adaptar Dororo para um filme live action. E como custa muito manterem-se fiel ao material de origem, o que é que eles decidiram fazer? Dar ali uma reviravolta completa à história. Muito bem, continuámos a ver ali o Yakimaru à procura das partes, do seu corpo e por aí fora. Logo de início, a Dororo é mostrada como uma mulher, tanto ela como o Yakimaru são muito mais velhos no filme live action, e como era um bocado chato exibir a história no passado, eles decidiram mostrar a história de Dororo num futuro pós-apocalíptico. Vocês estão a ver a imaginar a história de Dororo num futuro pós-apocalíptico, meio punk, por ali fora. Definitivamente foi um filme live action muito, muito, muito estranho. E claro, está mais um final diferente. Se há coisa que o Dororo tem, é múltiplos finais diferentes. Sempre que há uma adaptação, e acho que uma série anime não é exceção, temos um novo final de Dororo. Ok, eu já falei aqui que o final do mangá foi um tanto ou quanto atribulado, basicamente cancelado, o Osamu Tetsuka aqui obrigado a fazer um final um tanto ou quanto em cima do joelho, mas quais eram os planos do Osamu Tetsuka para terminar com Dororo? E nunca ninguém soube muito bem porque é que ele acabou por desistir dessa ideia. Eu acho que provavelmente foi quando lhe anunciaram que o mangá iria ser cancelado. ele ficou desanimado e resolveu terminar o mangá logo por aqui. Então na história do mangá que o Osamu Tetsuka queria fazer em mangá, como é que era? Nós tínhamos na parte final, perto da parte final da história a separação entre o Yakimaru e a Dororo. Basicamente ele queria que ela se juntasse aos agricultores para levar uma revolução juntamente com eles enquanto que ele partia para eliminar o resto dos 48 demónios numa viagem que iria durar muitos, muitos, muitos anos até ele conseguir eliminar todos os demónios. Mas na parte final falta só eliminar um demónio e quem é esse demónio que ele tem que eliminar? Que o Yakimaru tem que eliminar? É nada mais, nada menos que adororam. Era assim que o Asamo Tetsuka queria terminar. O Yakimaru apercebeu-se que para recuperar a última parte do seu corpo teria que ir a eliminar mas era algo que ele não consegue fazer. Ele não consegue eliminar a sua única e verdadeira amiga. Esta foi a história que não chegou ao mangá, que chegou sim ao jogo para Playstation 2 no jogo para Playstation 2 o Yakimaru apercebe-se que para recuperar a sua última parte o seu braço direito ele tinha que eliminar a Dororo que é que ele decide fazer recuperar muita energia espiritual isto no jogo para depois partir para um último combate épico contra um demónio e depois de eliminar ele aproximar-se da Dororo e perceber-se que ela se tornou numa muito bela daquela mulher por isso já estão mais ou menos a ver na versão PS2 da história nós vemos um aproximar entre a Dororo e o Yakimaru no mangá vemos-lo aquela história dramática dele que tem que eliminar a Dororo para recuperar a última peça a última parte do seu corpo e ele não consegue fazer isso não consegue eliminar aquela pessoa que esteve sempre ao seu lado no jogo ele consegue mas através de uma série de lutas épicas contra demónios e acaba por se aproximar com uma Dororo já adulta e muito bela temos aqui alguns finais diferentes eu gostei da maneira que uma série anime terminou mas também tivesse terminado com este drama de o Yakimaru querer recuperar a sua última parte e a perceber-se que essa última parte do seu corpo esteve sempre para o seu lado e que para isso tem que matar a sua única e melhor amiga ia ser muito dramático bem triste mas ao mesmo tempo acho que também iria dar aqui um final épico à série anime nem sei qual dos dois finais eu preferia eu se calhar preferia este último final como o Osama Tetsuka imaginou e comentou com as pessoas que queria fazer e acabou por não fazer enquanto que a maneira como a série anime terminou foi mais happy mas esta última parte que eu vos acabei de contar Dororo ter que ser eliminada por recuperar uma parte do corpo ele não conseguir e acabar por se render e ficar para sempre com uma das protes porque não conseguiria eliminar a sua amiga ou então conseguir eliminar o demónio e basicamente aproximar-se dela e viverem os dois estamos aqui em múltiplos finais vocês digam nos comentários qual era o vosso final favorito para Dororo e eu já quase me esquecer de vos contar como é que terminou a série anime de 1969 nem 1969 na série anime o Yakimaru apercebe-se que quem tem a última parte do seu corpo o demónio que tem a última parte do seu corpo é nada mais nada menos que o seu pai ele acaba por participar ali numa luta épica o Yakimaru acaba por matar o seu pai recuperar a última parte do seu corpo para depois ir ter com a Dororo falarem ali um bocadinho e os dois partirem em sentidos opostos um final eu acho que é capaz de ser o final mais fraquinho de Dororo temos então o final da série anime de 2019 uma série anime que acaba por ignorar o final alternativo em que a Dororo acaba por ser possuída por um demónio e uma série anime que pega em elementos da série anime de 1969 e faz ali algumas alterações e é aqui que reside a minha preocupação ou então o cerne da questão será que vamos ter uma segunda temporada de Dororo como é que a série anime termina? a série anime na sua fase final já vemos o Dororo não com as suas 48 partes mas com as suas 12 partes já totalmente recuperadas vemos o conflito com o seu irmão e depois vemos um confronto final um diálogo final com o seu pai na série anime de 1969 o seu pai era o boss final basicamente neste caso não foi bem isso que aconteceu o Yakimaru em vez de o derrotar do assassinar ele acaba por o perdoar ok por mim uma mensagem muito positiva que a série anime tenta aqui transmitir que devemos perdoar a quem faz o pior por aí fora nada contra mas depois o que o pai dele faz é o que acaba por me dar a sensação que provavelmente não teremos uma segunda temporada de Dororo o seu pai acaba prostrado a falar que quer dar o seu corpo aos demónios e por aí fora mas também o vemos derrotado e no sentido não de ele procurar vingança mas vemos o pai do Yakimaru à procura da redenção vemos alguém no final da série anime alguém que olha para trás e que se arrepende do que fez e que olha para o futuro a pensar como é que eu vou remediar isto o que se é esta a interpretação que eu estou a fazer do final de Dororo acaba por cortar aqui as pernas a uma segunda temporada de Dororo muito bem que no final vemos uma Dororo já adulta também muito bonita a correr a sensação do que é que está a acontecer no futuro que eles vão se voltar a encontrar ela e o Yakimaru dá-me a sensação da maneira como esta série anime terminou que provavelmente não teremos uma segunda temporada eu adoraria ver se calhar um spin-off uma série anime que segue por exemplo a Dororo juntamente com os outros camponeses tal como o seu pai como o pai da Dororo a ajudar uma rebelião ela a ajudar basicamente aquela população a conquistar o seu terreno aos samurais seria épico gostava-me muito de ver isso conta-me uma história eu acho que temos aqui um final praticamente fechado se estivesse em seguida aquela filosofia das 48 partes de Dororo pá poderíamos ter aqui uma história bem mais longa para uma duas três temporadas de Dororo mas nesta primeira temporada ele recuperou logo as suas 12 partes do corpo que faltavam mas infelizmente eu gostei muito de ver Dororo acho que não teremos uma segunda temporada de Dororo o que é que vocês acham gostaram desta explicação concordam comigo acham que vai ter uma segunda temporada não acham é assim eu acho que não vai ter se tiver que gostava que tivesse gostava que vai acontecer tenho algumas dúvidas sérias dúvidas que tal vai acontecer mas já vimos coisas mais improváveis já acontecer por isso fica aqui uma restinha de esperança e se anunciarem uma segunda temporada de Dororo eu ficarei muito muito contente acho que tal não vai acontecer pessoal não se esqueçam de deixar nos comentários o que é que vocês acham vai ter a segunda temporada não vai ter a segunda temporada não se esqueçam de nos ajudar dar aquele like épico neste vídeo e se não fizeram subscrever este nosso canal do Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime mangá e videojogos forte abraço até à próxima tchau